Castanhari e inutilismo? Porra, inutilismo com aquela musiquinha dele, vamo lá. Vamo lá. Lucas do inutilismo? Lucas do inutilismo. 2023 em uma música. Caralho, chato pra caralho, meu Deus do céu, cara. Ele só faz um vídeo por ano, né? Vamo lá, vamo lá fazer o react dessa merda. Pelo menos eu vou ter vídeo depois. Vamo ver. O cara gasta um dinheiro do caralho pra fazer essa porra que é horrível, cara. Olha, isso aqui já virou... Já virou tradição esse vídeo merda do Lucas do inutilismo. E galera, vamo virando membro aí, hein? Vamo lá. Que eu preciso fazer o meu transplante capilar esse ano. Dia 6 de maio. Protótipo já apresenta sinais de que estará pronto para receber a inteligência artificial em breve. Membros já estão subdesenvolvidos, mas precisamos de mais tempo. Caralho, quem é que faz uma porra de um robô pra falar com a língua presa? É o robô do Patife? O robô da Bela Tchau? Caralho, o boneco é... Caralho, o boneco é... Ai, o bolho tem um boneco desse aí, cara. Identificar diferentes partes do corpo e devemos tê-lo operacional dentro de algumas semanas. Puta que me pariu, cara. Meu Deus do céu. Caralho, que coisa ridícula. Puta merda, tu quer fuder meu ano de 2024. Caralho, que desgraça. Que coisa feia. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Que coisa feia, cara. Caralho, aí abre os olhão dele. Puta que me pariu. Parece um Kamen Rider, cara. Ele é uma mistura de ozil com aquele cara da Globo que tinha mó olhão. Caralho, que coisa feia, por quê? Tá achando que tá maneiro isso, cara? Você veio mostrar antes essa merda, cara. A gente tava vendo o carro aqui mó tempão. Caralho, meu Deus. Não, o pica do Luca do Noitlismo é que ele acha que ele é gatinho pra caralho. Porque tem umas meninas retardadas que ficam dando em cima dele. Aí ele acha que ele é um gatinho pra caralho. Mas ele, na verdade, parece o Kamen Rider Black RX. Com esse olho esbugalhado. Instalação da inteligência concluída. Aí, é a inteligência do Bella Ciao. Protótipo liberado para uso. Aí, ele vai tocar uma música ou protótipo? Não vai, não. Ele fica... O ano inteiro ele só faz essa merda, né? Ele tá sempre inovando, né? O maluco é um artista de mão cheia. Como finalizar uma história? Finais são difíceis. Acontece que finais são poderosos. São transformadores. São pontos de chegada que nos ajudam a enxergar melhor quem éramos e quem somos. São parte natural do ciclo de todas as coisas que obedecem as leis imutáveis do universo. Dia após dia, estamos diante da nossa nova versão. E bom, o fim de ano chegou. É hora de olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2023 em uma música? Ai, cara, não começa, não. Não, galera, ele não vai tocar, não. Não, 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 não. Ah, não. Ele vai tocar aqueles funk, cara. Puta que me pariu. Caralho, e essa lente, a lente olho de peixe que ele botou pra gravar todo o cenário, junto com o olho dele que já é um olho de peixe, caralho, deu um efeito bizarro. Ficou parecendo aqueles peixes japonês que tem aquele olho esbugalhado? Não é peixe japonês que tem o olho esbugalhado? Peixe japonês. Aqui, ó, aqui, não é? Aqui. Deu esse efeito aqui, ó. A lente olho de peixe com o olho dele. Aqui, ó. Né? Às vezes isso foi o que ele... Às vezes ele quis isso. Ele vai tocar, galera, fudeu. Quando ele começa a tocar, que é aí que ele acha que ele tá gatinho pra caralho. Aí é pica. Ó, galera, virei em prime aí que eu não vou ficar vendo 30 minutos dessa merda não, hein. E ele faz... Ele faz o backing vocal, a voz principal, a guitarra, o baixo, a bateria, filma, posta, faz a tumbe. Ele faz tudo, cara. Agora, por que que ele faz isso? É muito... Ele é muito egocêntrico ou ele quer... Ou ele não confia nas pessoas pra fazer as coisas pra ele? Talento, né? É tipo assim, eu não consigo levar a sério... Tipo assim, a Madonna. A Madonna, ela era... Ela começou cantando. Aí, de repente, a Madonna aparece num filme. Tipo, Na Cama com Madonna. Ou então, o Michael Jackson, Mo Walker. Aí não dá pra você levar a sério o trabalho da pessoa como artista. Né? Fica uma merda. É tipo o youtuber que tem uma banda. Não fica legal. Não do Moura. É uma merda. Lucas do Lutilismo. Por mais que ele tenha um talento absurdo pra música, que você percebe que ele tem, ele é só uma porra de um youtuber. Não é? Tu não leva a sério. Ah, esse maluco é aquele youtuber. É foda. É, o Regis Tadeu jamais vai levar ele a sério. Regis volta. Não, mas eu acho isso mesmo. Não dá pra levar a sério. Lady Gaga. Tipo assim, tu fala assim, a carreira dela de... De música é maneira, mas de atriz não é maneira. Ah... Qual o nome daquela mulher? Da Globo. Aquela... Vixe, que gostou. Qual o nome dela? Juliette. Juliette. Tem uma carreira maneira de atriz, mas quando vai cantar, é uma merda. Marjoristiano. Tem uma carreira maneira de atriz, mas quando vai cantar, é uma merda. Nunca dá pra ser os dois. Não dá pra ser os dois. Entendeu? É, Scarlett Johansson. É maneiro ela atuando, ela cantando. É uma merda. Fábio Júnior. Também, mesma coisa. É, o David Bowen é diferente. O David Bowen não se encaixa nessa. Mas a maioria é assim. Tipo assim, o lucro do ilutilismo. Ele é maneiro sendo youtuber. Agora, ele já cantando... Ele é muito bom cantando, mas o youtuber dele já ofusca ele porque ele já é muito bom. Ele não dá pra ser bom nos dois. Vem cá, essas músicas são músicas conhecidas? Essa música é dele. Essa música é dele, né? A música é merda pra jovem. Por que ele não produz uma música dele, cara? Ah, ele produz, né? Tem uma música dele, mas é... Não é ruim. Mas também não é bom. É cheio de autotune, né? E aquela banda dele com o... O maconhora, que é a cover do Sister Ferdau. As pessoas ouvem essa merda, brasileiro. Ouve essa merda pra ver o funk que ele vai botar. Caraca, genialidade do lucro do ilutilismo. Botou-lhe um funk com guitarra, né? As pessoas ouvem pra essa porra. Ninguém liga pras outras músicas que botaram. As pessoas só querem ver o funk que ele botou. Cara, eu acho que ele faz essa porra toda sozinho mesmo. Porque ninguém ia aturar ele. Mudando de figurino toda hora. Trocando de guitarra toda hora. Ele ia falar assim... Pô, cara, grava com essa guitarra mesmo, cara. Uma guitarra. Por que tu quer gravar com três guitarras diferentes, cara? Mesmo a música sendo merda, a produção do vídeo ficou boa. Ah, ele deve gastar um dinheiro nisso aqui, cara. Não, ele não deve gastar dinheiro porque é ele que faz tudo. Então, deve sair de graça. Ele botou lente? Não, não botou não, cara. O dente dele todo errado, todo torto. Pelo menos isso eu respeito no lucro do ilutilismo. Ele não tem lente no dente. Pô, cara, às vezes eu fico assim. Uma das frustrações que eu tenho na minha vida é eu não saber tocar nenhum instrumento. Eu sei tocar a pandeiro, cuirca, tantã, flauta doce. Essas paradas eu sei. Mas, pô, se eu soubesse tocar uma guitarra e uma viola maneiro, eu ia produzir umas músicas boas, eu acho. Tipo Jesus and Mary Chain. E não essas merda. Você ainda pode aprender. É, você ainda pode virar prime também. Nem por isso você vira. Caraca, eu não conheço nenhuma música, cara. Desgraça de música é essa, cara. Essa é braba? É, bravíssima. Tá bom, ilutilismo. Vamos lá. Vamos pular pra cá porque tá complicado, hein. Pô, se ele fizesse uma banda antes do YouTube, talvez as pessoas dessem atenção pra ele, né, cara? Porque ele canta bem e toca pra caralho, mas não é legal. Eu olho pra ele assim como se fosse um mero YouTuber. Eu acho que ele é influencer. Não, ele canta bem sim. Não, tem efeito, mas porra... Ih, caralho! Alguém deu porrada nele, eu acho que o produtor tem enchido o saco dele, acertou-lhe a guitarra na cabeça dele. 500 mil likes, eu nunca tive isso tudo de like. Mas também eu nunca fiz uma parada produzida assim. De quem é essa música, cara? Ele teve que botar esse óculos aqui, acho que pra tampar o olho dele. Cara, a gente podia ter evitado isso tudo se alguém tivesse dado uma porrada naquele vidro do início e já tivesse abortado o inutilismo. Não abortado ele de verdade, é abortado nesse contexto aqui desse vídeo. O Leitolos? Pô, tipo assim, isso tem que ser valorizado, cara, porque... Pô, você ficar 28 minutos cantando música ruim, cara, as pessoas tem que valorizar. 7 e 18? A gente viu esse. Que isso, Teleste? A gente. A gente. A gente. Pô, que merda, cara Tipo assim, isso aqui também serve Pra as pessoas ficarem falando assim Nossa, o Luca do Enotirismo Ele é tão genial Que ele melhora a música do fulano Né, serve pra isso também E aí, vamos lá, acabou Caralho, ainda bem Mó barulheira E que belos versos somos Escritos em areia molhada Esperando que o mar da existência Nos apague lentamente A beleza da última dança Parte da jornada Das notas suaves de um poema O efêmero é nosso lar inerente Caraca, ele vai continuar cantando Sabe o que parece a voz dele Quando ele faz essa vozinha? Parece um... parece o Silverchair Vocês não conhecem, né? É... Será que ele tem uma influênciazinha do Daniel Jones? Parece muito, né? Ele nem deve saber quem é Essa música é dele? Ou essa música é de alguém? Billy Willis? Nunca ouviu falar nessa porra Pô, se você quer o meu respeito Faz uma música tua aí no Enotirismo Cadê a música dele? Não tem? Ele fez um, mas é genérica Aí é foda Ô André aí, fala aí André Feliz ano novo aí, cara Silverchair, ninguém conhece isso Essa é da época que a gente não lavava o cabelo pra ir pra escola Eu lembro que teve uma época que eu achava que eu era grange Aí eu ficava igual Eu vi na MTV que o Daniel Jones não lavava o cabelo nunca Aí eu falei assim Pô, se ele não lava o cabelo e o cabelo dele fica maneiríssimo Vamos ver aqui o cabelo do Daniel Jones Aqui, se o Daniel Jones não lava o cabelo e o cabelo dele é maneiríssimo Eu vou fazer o que? Não, eu vou lavar o meu também Aí tinha uma menina da minha sala que eu achava bonitinha Que eu queria pegar a Carolzinha Aí uma vez eu tipo assim Meu cabelo ficou tão ceboso Que eu lavei Aí o maluco falou assim pra mim Caraca, o teu cabelo tá lisinho, Baltar Que que tu fez? Aí ela falou assim Ele lavou Aí eu, cara Pô, sério Foi só uma palavra assim que ela deu Que bateu na minha cabeça assim Que eu guardei pra sempre Nunca mais eu deixei de lavar o cabelo Não tava maneiro, tá ligado? É aquela parada que a gente falou do meu corte de cabelo Tipo assim, tu tá achando que tu tá igual o Daniel Jones? Mas tu não tá Aí eu falo assim Porra, devo tá igualzinho o Daniel Jones, né Caralho, sem lavar o cabelo e tal Porra, maneiríssimo, né Mulherada curtindo Aí na verdade você não tá Ah, não tenho A foto dessa época é difícil A foto dessa época é difícil Mas quando eu não Tipo assim, quando eu não lavava o meu cabelo O meu cabelo ficava assim Grudado na cara E meu cabelo era grandinho até aqui Assim, mais ou menos Aí ele ficava grudadinho Ficava maneiro, cara Que eu não gostava de quando eu lavava Que ele ficava todo solto Aqui, o Daniel Jones Ficou igual o PC Siqueira, mano Como é que pode, né E ele ainda ficou vesgo Ficou o PC Siqueira invertido O PC Siqueira era vesgo e ficou normal Ele era normal e ficou vesgo O tempo é uma pica, né, cara Caralho, o tempo é uma pica, cara Falando em Silverchair É, meu primo foi no show do Silverchair em 1995 No Monster of Rock Na Apoteose Na época eles tinham 16 anos, eu acho Ou 15 anos Acho que tinham 15 anos E os pais deles ficavam do lado do palco Doido, né Que era obrigado Os pais deles eram obrigados A ficar do lado do palco pra ver os shows Em 1995 Muito doido, né Aí só tinha um disco Frogstomp É, os sub nem eram nascidos, né Qual é o maluco que a gente tem que ver, Daniel Penix Castanhari antes, Castanhari Não, então vocês pediram Castanhari Retrospectiva Aqui Castanharias Vídeo indisponível Bloqueou no meu país Vamos ver esse Bora lá que o Castanhari lançou A retrospectiva Ele A das as retrospectivas Vamos lá O nome tá ali, tá? Ó Eu sou oferecer Café, 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 café Eu não aguento É ele que tá cantando, cara Sou Kimi Barbie Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caralho, que lixo, cara Milionários O que isso? É a Pequena Sereia? O Marino Risco desnecessário Caralho O cara botou o Submarino Explodindo e saindo dinheiro, mano Ah, 60% É um filho da puta, né Cara Caralho, olha Que merda, cara O cara faz essa porra Sei lá Em 15 minutos, cara Essa música É um lixo Querem ouvir De um simples casamento Que merda Meu Deus, cara Como é que o cara Não tem vergonha Tipo assim Essa porra É a certeza De botar Qualquer merda Na internet E vai fazer sucesso, cara Porque os caras Têm um público Tão grande É a tradição De fazer Essa babaquice Já Coisa horrível, cara Vai Isso são as pessoas Que morreram, né Caniço PC Siqueira Rita Lee Tina Tânia Nesse Marcinho Glória Maria Caralho Ele meteu o PC Siqueira Ali, né Mané Isso Viu, brother Isso é uma pica Isso é uma pica, hein Isso é uma pica, né E ele também Deu uma forçada Lendária, né Isso já tava pronto Já antes do PC morrer É verdade, mano A Aracy Morreu também Esse ano, velho É, Aracy Barbarian Palmirinha, cara O Roberto Dramit, cara Isso é verdade Roberto Dramit Lisa Presley Matthew Perry Pô, mano Eu acho que Nada a ver ele ter colocado Pra ser Siqueira Ele era amigo? Pô, assim Rita Lee, cara Papo Reto, Rita Lee, mano Rita Lee Pô, assim Eu sei que ele era amigo, velho Ele poderia ter Falado Pô, foi muito em cima, né Não deu pra colocar Ah, mandado qualquer Desculpa, tá ligado Eu não colocaria Essa foi a Retrospe... Caralho, que curtinho, velho Tiva animada 2023 Você já sabe como... Pô, vocês viram no velório Do PC Siqueira A mãe dele jogando Flu no... No caixão no túmulo, cara Mãe dele velhona, né Cauê e Rafinha sumiram É, filho Caralho, é foda Você virar as costas Pra alguém Por causa da internet, né Já tinha visto um vídeo do... Do... Cauê Moura Falando... É, era ele ou eu Era ele ou eu Porque palavra não é um conhecimento Eu tenho pra makes заire Quintena